Para evitar os problemas, o pessoal do grupo Concentração encontrou uma solução eficaz. Eles modificaram o flap, deixando-o bipartido, permitindo que o desviador direcione o fluxo 100% para a usina, ou 100% para o pátio, ou meio a meio, ou seja, 50% para cada uma das linhas de saída. Assim que a britagem secundária envia material com taxas acima de 3 mil toneladas por hora, basta dividir o fluxo, que se evita os entupimentos e reduções de taxas, já que as dimensões das correias são diferentes.